Em todo o Moçambique, do Rovuma ao Maputo, a pobreza está lá. Por isso, nós todos, moçambicanos, queremos combater a pobreza. Queremos acabar com a pobreza. E para podermos acabar, nós temos sorte. E para que nós, moçambicanos, somos um grande povo. Nós somos um povo heróico. Somos um povo maravilhoso. Somos um povo que sabe o que quer. Somos um povo que afasta montanhas. Somos um povo que resiste a tudo. Provado na história. Não só dos nossos antepassados. Mas mesmo recente. Amém Jesus.